Então pessoal, deixa o like, se inscreve no canal do meu namorado Lobinho e ativa o sininho das notificações, beleza? E galera, hoje o Lobinho me convidou pra participar aqui desse desafio da lava, tá? É um labirinto que vai chegar um monte de lava descendo assim e a gente tem que ir escapando até chegar aqui embaixo, tá? Quem chegar aqui embaixo ganha e é óbvio que eu vou conseguir, né galera? Então foi isso e bora logo começar esse desafio, hein? Olá meus anos e irmãs, beleza? E hoje manos estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft com o canal, então bora deixar muito, muito like E hoje eu estou aqui com a minha namorada Lobinha, fala aí meu bem E aí pessoal, eu sou a Lobinha E seguinte manos, antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft Eu quero lembrar vocês que é vídeo novo todo dia no canal às 9h30 e às 18h30 Me seguem aí nas redes sociais que é muito importante, principalmente no Instagram e no Twitter Que eu fico direto online lá interagindo com todos vocês, fechou? Mas é o seguinte Lobinha, eu te chamei aqui hoje porque eu fiquei sabendo que você é muito, muito boa em escapar das coisas Tipo, que nem tem um labirinto aqui gigante E eu tenho certeza que você vai ser muito, muito boa em chegar até o final É certeza isso? É óbvio que eu vou ficar bem aqui, vem aqui te esperando Tá, então tá, então tá, você vai ficar me esperando coisa nenhuma, vai vir comigo, olha Já começou meu bem, corre amor Chega aqui, corre, corre Ih, deu ruim, não é pra cá Você tem que escapar da lava Tem que escapar da lava E é o seguinte, está no level fácil Também tem lava aqui embaixo da gente Tipo, tá no level mais fácil, Zé Então eu acho que a lava não vai pegar a gente não, viu Corre aqui Corre do lado errado Eita, corre, corre Vem, vem, vem Eu tô na frente Lobinha, isso aqui é muito difícil, cara Não é difícil não, amor Ah, mas você já jogou isso, eu acho Olha, eu vou esperar você aqui, vem cá Vem cá, vem Tô esperando você, cadê? Ai, o bicho me pegou Nossa Oxi Cadê você? Tô esperando você Nossa, tá lenta, hein Tá, meu, o bicho me pegou Parei de me bater, ô Então tá, chega aqui Me acompanha que você vai sair É, não é pra esse lado, é pra cá Ai, boa, galera Boa Ó, esse bicho você não pode deixar pegar você Calma Calma, você já desceu Não tá, meu bem Passei você Olha Olha Ela tá querendo Você tá querendo passar eu Ai, então é assim, Lobinha Eu esperei você Você não vai me esperar não, né, amor É, assim mesmo Ai, então beleza Já que é assim Nossa Nossa, calma, calma Aqui Boa Passei, passei Tô na frente Agora é eu que não vou esperar você, viu Ah, não vai E é o seguinte Quem chegar lá embaixo primeiro Amor, vem cá, vem cá Eu quero conversar com você O que você quer falar? O que você quer falar, amor? Vem cá, vem cá, vem cá Tá Vem cá Vem cá Aham Vem cá Vem cá Vem cá Não Você bacalhou, você jogou o bicho pra cima de mim Sacanagem, calma, calma Eu peguei um jump aqui Corre, corre Ih, passei você Passei você Ah Amor, vem cá Quero falar com você Vem cá, meu bem Não Você passou eu Vem cá, vem cá, meu bem Não Eu também bati Vem cá, Lovinha Vem cá Vem cá, mozinha Vem cá Ô, eu quero conversar com você Ih Eu dei esse bicho Ih, agora eu tô na frente Tô na frente Vem cá, então, conversar comigo Não, agora não quer papo Amor, e se você continuar andando Eu nem converso nunca mais com você Olha, é assim, não vale, não vale Vem cá Então tá, vou esperar você O que foi? Vem cá, não Sério, não O que foi? O que foi, meu bem? Não, vem cá O que foi? Ah, é assim Você quer passar eu? Beleza, o bicho pega você, viu Quem rouba não vai pra frente, viu Quem rouba não vai pra frente, Lovinha Eu tô na frente, eu vou chegar e eu vou ganhar Corre, corre, corre Boa Tô no final Amor Oi, amor O que foi? A lava me pegou Ih, eu posso ganhar, meu bem A lava me pegou A lava pegou você? Ah, não foi Você também Que isso, pegou nada Não pegou eu, não pegou Pegou sim Pegou nada Pegou Você não chegou ali no último Olha, mas tipo Eu nem vi a lava, velho Foi sacanagem Sério A lava pegou eu? Sério Pegou Então vai ser no level hardcore agora Ó Hardcore Corre, amor É no level hardcore Se não faz Se a gente não conseguiu ganhar Que você tá falando que a lava pegou eu Não tô acreditando Como é que eu não vi a lava? Tipo É porque eu fui esperar você, velho Eu fui esperar você É porque ela veio na cima da nossa cabeça Eu fui esperar você Isso que dá, ó Isso que dá Engraçado, né? Ela veio na cima da nossa cabeça, amor Engraçado que você morreu, né, meu bem? Nem avisando Não, amorzinho A lava pegou eu Corre, escapa Você nem pra avisar, né? Você nem pra avisar, amor Você tá de parabéns Beleza Mas essa daqui, ó Eu não vou deixar que a lava pega a gente Não, come poeira Vai, eu tô empurrando você Vai, vai, vai Come poeira Boa, passa aqui Come poeira Ah, come poeira, né? Come poeira É assim agora Come poeira Come poeira, come poeira Calma, vai parar Come poeira Come poeira agora você Come poeira, vai, lobinha Come poeira Tô na frente agora É o seguinte No level hardcore Eu não vou deixar que a lava pega a gente Pelo menos eu, né? Porque se você ficar lenta desse jeito, hein, amor Tá bom, mas você ia me esperar um pouquinho Então vem Você tem que correr mais rápido, hein Corre Vem, anda logo Você tá devagar Aí, ó É pra cá, ó Onde você tá indo? Não! O negócio pegou Calma, tô na frente ainda Espera Não, lobinha Você tá batendo aí Calma, pra cá Beleza Corre, lobinha A lava tá vindo Tá em cima da gente Tá em cima da gente? Eu percebi também Corre pra cá Pra cá É pra cá Boa Nossa Você tá quer me empurrar Não, véi Sacanagem Ô, nossa Eu ajudei você ainda Eu ajudei você Vai pra cá Valeu, amor Ai, então Agora você errou É esse, mãe Eu quero ficar na frente Você tá Tava calhando o rolê aí, meu bem Vem pra cá Vem cá Passa aqui E pelo jeito Adivinha Quem vai ganhar Quem vai ganhar Vai ser o mano lobinho Porque A lobinha Eu consigo A lobinha nada Tô na frente Tô na frente É pra cá Corre Corre aqui Nossa No nível No nível hardcore A gente vai conseguir E no face A gente não conseguiu É isso mesmo, produção Ih, lobinha Deu ruim A gente tem que correr bastante Nossa, tem um bicho aqui Sai, bicho Boa Aqui, aqui Eu acho que a lava Tá chegando Tá chegando Lobinha Corre Nossa, lobinha Cuidado aí Porque a lava Tá vindo Vai, vai, vai Vai, chega aqui Chega aqui É sério isso Que tipo No difícil A gente vai conseguir ganhar E no face A gente não conseguiu Ó Cheguei Boa Ganhei Eu ganhei Quem foi o Quem foi o Pói Quem foi o bom Quem foi o bom Vai falar que foi Euzinha Você é nada Ó Mas você quer uma revanche Então E eu vou deixar Você sair na frente Vou colocar no level Hardcore aqui Então bora Lobinha Pode ir Vai, você tá na frente Olha só Pra você ver Como é que eu sou Um bom namorado Aqui Eu vou até ajudar você Eu vou até ajudar você Empurrando você Vai pra frente Aí ó Tô ajudando você Vai Nossa O negócio me pegou O negócio pegou Eu e você, né Calma aí Eu vou Eu vou esperar Pra ver se a lava Vai vir me pegar Será que eu espero A lava vir me pegar Lobinha Espera aí então Não Eu tô esperando aqui É porque tipo Você ir na frente, né Para depois Eita a lava Tá vindo Me pegou A lava me pegou Amor Ih Nossa Ela me pegou também Como é que você Não conseguiu escapar, hein Engraçado, né Tipo Quando eu tô na frente Você consegue me acompanhar Não, eu achei Quando pega você Pega eu Não, não pega nada Não é não Vamos de novo Vamos de novo, ó Vai Chega aqui Chega aí Vai na frente Olha só Vou esperar pra você ter certeza Que não é isso Pode ir na frente Eu vou esperar a lava me pegar Pra ver se é isso mesmo Cadê lava? Cadê? Espera Pior que tipo Quando ela cai Ela cai muito rápido Que eu não tenho nem como Eu correr, Lobinha Deixa eu correr Deixa eu ver A lava não A lava não tá chegando Eu ganhei jump Eu ganhei jump É porque a lava tá chegando Ok Corre Nossa A lava tá muito É Pegou eu A lava pegou eu, Lobinha Então pelo jeito é você Amor Ai, tá aqui perto Olha lá Você não conseguiu Amor Você não conseguiu Tipo Como assim Eu consegui passar no level Radicore Não tem como Tem como sim Meu bem Ah Para E eu deixei ainda você Duas vezes Pra ver se você conseguia Só que você não conseguiu Não conseguiu Tem como Tem como sim Mas é o seguinte, manos O vídeo de hoje foi esse daí Caso vocês gostaram Deixa muito, muito like no vídeo O canal da minha namorada, Lobinha Está aí na descrição E amor, dá um tchau pro povo Tchau pro povo Fica com Deus Ninguém de abraço do Mano Lobinho Falou aí E fui Tchau Tchau